Vários municípios receberão valores referentes à diferença do Fundeb, que antecedeu ao Fundeb e que esse valor, em parte, deverá ser bloqueado pelos sindicatos dos municípios para garantir que os profissionais do magistério recebam abônus ou que o recurso seja utilizado em benefício desses profissionais através da valorização da carreira. Na manhã desta quarta-feira, a Fetrax esteve realizando uma audiência pública sobre a diferença dos recursos do Fundeb em defesa dos precatórios deste recurso para a educação. Para este evento, foram convidados os representantes dos órgãos de controle e fiscalização do Estado, bem como o presidente da FAMEN, Federação dos Municípios Maranhenses, OAB, professores, alunos, pais e toda a sociedade. O presidente da Fetrax fala sobre o evento. Exatamente. A federação tem tido essa preocupação de defender esse recurso para a educação, tendo em vista o trabalho da Federação dos Municípios em usar essa verba para outras finalidades que não sejam educação. Então, a Fetrax teve essa preocupação, junto com a Força Sindical e a Fetrax Pursuma, que estão aqui hoje, em fazer essa defesa. Estivemos em São Luís, visitando os órgãos de controle e fiscalização do Estado, mostrando uma nota que nós produzimos, onde nós defendemos legalmente esse recurso para ser aplicado na educação. E hoje, essa audiência é apenas mais um ponto desse trabalho que nós estamos realizando. Hoje, está em vigência o Fundeb, que é o recurso que alimenta e desenvolve a educação. Mas, antes disso, existia o Fundef, que perdurou dos anos 98 a 2006. O governo federal deve repassar, corrigir o valor aluno. Ele é baseado no valor por aluno anual. E, nesse período, ele fazia a correção do valor aluno e passava uma média menor. Não obedecia o padrão nacional dito na legislação e passava uma média lá embaixo, para os municípios do Norte e do Nordeste, que dependem das complementações da União. Então, ficou-se essa diferença a ser cobrada da União para esses municípios. E, hoje, com a ação do Ministério Público de São Paulo, reconhecendo e indo atrás desse recurso, de vários advogados também que impetraram essas ações, temos esses precatórios que já estão certos aí da União para ser creditado nas contas. No Maranhão tem 12 municípios que já vão receber esse recurso agora. E, até 2019, nós temos previsão de que esses precatórios se encerrem contra a União, em favor dos municípios. É nisso que nós estamos lutando para que esse recurso, em chegando, seja aplicado na sua real finalidade. O evento, realizado pela Fetraxi, contou ainda com a participação de alguns sindicatos, como o Sintespem e o Sim de Educação. Todos os sindicatos que têm sua categoria de base da educação, é importante participar dessa audiência, tendo em vista que a unidade, o entendimento e a compreensão da diferença que os professores têm direito em relação ao Fundeb, é de fundamental importância, tendo em vista que os governos, as prefeituras, compreendem de forma equivocada essa diferença do Fundeb. Por isso, essa discussão hoje, dos professores, dos sindicatos, poderem discutir sobre esse recurso, para esse entendimento, é importante. Toda categoria de professores precisa compreender a importância dessa compreensão, dessa diferença do Fundeb, para que o governo não tente ludibriar ou tomar conta desse recurso, para prejudicar a educação e a categoria de professores. Nós estamos ajudando a Fetraxi, esclarecendo para os professores, para os agentes públicos, que essa diferença do Fundeb, que deixou de vir naquele período, é um dinheiro que tem que ser aplicado exclusivamente na educação. Diferente do que alguns prefeitos estão pensando, que pode usar como bem quiser, nós entendemos que é um recurso do Fundeb, que é um fundo de valorização e desenvolvimento do ensino, então tem que ser aplicado em educação, é isso que nós defendemos aqui, e é isso que nós vamos lutar para que isso aconteça. Na verdade, existe um processo onde cada município está preiteando essa diferença, e aí o que ocorre? Quando esse dinheiro for creditado nas contas do município, nós estaremos atuando junto, para que seja aplicado conforme diz a lei do Fundeb na época. Tem que ser aplicado na valorização do magistério e na manutenção do ensino. Além dos sindicatos, a FESP-Suma também marcou presença no evento. A pauta principal hoje é a discussão do Fundeb, que foi um investimento financeiro da educação, que foi criado, que ele foi finalizado em 2006, é isso, ele foi criado em 94, em 2006 ele foi finalizado. E veio o Fundeb, de 2007 a 2017, já está com 10 anos agora, completa o Fundeb. Nós estamos aqui numa luta, que isso já vai, desde 2009, que a gente vem lutando na região do estado e do sul do Maranhão, onde a FETESP-Suma tem a sua sede. A FETESP-Suma é a Federação dos Trabalhadores no Ensino e Serviço Público do estado do Maranhão, que também está junto com a FETRAX, que é uma federação que também está junto com a gente nessa luta, para que o professor, coberto com os 60%, assim diz a lei, ter direito a esse recurso, dinheiro, que vai entrar nas prefeituras do Maranhão, de 217 municípios. Nós estamos aqui hoje, em Presidente Dutra, com a caravanda do sul do Maranhão, para somar forças, aqui com o pessoal aqui da FETRAX, do Sintesp, e de todos os sindicatos da sua base, e nós também da nossa base, para que nós possamos conseguir essa grande conquista, juntamente com os sindicatos da nossa base, com as federações, com a força sindical também do estado do Maranhão, que está somando também com a gente e outras entidades, também classista, o Ministério Público, e outras entidades que vão vir somar conosco, para que nós podamos ter êxito, podemos ter êxito nesse dinheiro, que esse dinheiro não seja destinado para outros fins, e sim para os professores, os 60% que diz a lei, que os 60% deverão ser pagos, o recurso, para professores, diretores, coordenadores, supervisores, orientadores, e aqueles que estão no planejamento da educação também tem direito a esse recurso. O advogado doutor Manuel Carvalho tem acompanhado os sindicatos e as federações nessa luta. Nós fomos convidados para participar dessa audiência pública, O nosso escritório fica sediado em Teresina, no estado do Piauí, e estamos aqui com muito prazer para participar de esclarecimentos relacionados à destinação do recurso do FUNDEV. Desde 2009, o nosso escritório vem trabalhando na tentativa de proteger os recursos, o patrimônio dos professores do ensino fundamental, que já são muito sofridos há muitos anos com salários humilhantes. E desde 2009, então, repetindo, que a gente vem trabalhando, inclusive, no estado do Maranhão e Piauí, para que os professores não sofram maiores prejuízos com relação ao pagamento desse recurso. Atualmente, o que se vê nas redes sociais e no próprio Poder Judiciário, é uma luta muito forte dos gestores municipais tentando desviar a destinação dos recursos. Ou seja, enquanto a lei, a Constituição e a lei de regência do FUNDEV estabelecem que os valores, o montante tem que ser dividido 40% para ações voltadas para a educação no município e 60% para pagamento dos professores, os gestores atuais entendem que o valor total, o montante total, seja pago a seu bel prazer, dando a destinação que ele bem entender, portanto, sem cumprir a destinação legal. Então, nós estamos dando essa assistência jurídica a alguns sindicatos e a duas federações. Estamos marcando um encontro em São Luís com o sindicato de lá, em São Luís, que é um sindicato, um número de professores muito numeroso. E vamos dando assistência para a gente proteger o patrimônio desses professores que vêm fazendo uma poupança forçada desde 1998. 98, porque esse recurso, a cobertura dele é de 98 a 2006. Eles são destinados a professores que se encontravam em sala de aula nesse período, 98 a 2006. Então, essa poupança forçada agora, querem desvirtuar a disposição da lei para dar outras finalidades, para aplicar em outras finalidades, o que será, com certeza, uma grande injustiça, mais uma injustiça com os professores do ensino fundamental.